Com a escala mais baixa de consciência, Paulinha Abelha continua em coma. Paulinha Abelha, vocalista da banda Calcinha Preta, continua na UTI do Hospital Primavera, em Aracaju, Sergipe. De acordo com informações divulgadas durante uma coletiva de imprensa nesta terça-feira, 22, a cantora está em um coma profundo. A artista está na escala de Glasgow 3, ou seja, a mais baixa no nível de consciência do paciente. Uma pessoa saudável tem a escala Glasgow 15, ela está em coma profundo, mas em nenhum momento falamos de morte encefálica. Ela está coma e não morta, isso é uma condição potencialmente irreversível. O prognóstico, como ela vai conseguir estabilizar essa parte neurológica, vamos ter que analisar, disse o neurologista Marcos Aurélio Alves. Coma é uma condição reversível, em nenhum momento falamos em morte cerebral. Existe o coma profundo, que traduz uma injúria encefálica severa, mas não existe o conceito de irreversibilidade ainda, completou. Os médicos aproveitaram para desmentir o rumor de que Paulinha Abelha estaria com uma bactéria no cérebro. Ela não tem nenhuma bactéria, isso é fake. Ela tem uma encefalopatia severa, que é um dano real, tem um dano hepático e, por último, um dano cerebral, explicou Ricardo Leite, médico e diretor técnico. Os profissionais ainda destacaram outro ponto. Pesou muito ter visto em meio de imprensa a afirmação de que ela sofria uma meningite bacterina. Criou-se um problema de saúde pública. Criou-se um conflito com as pessoas que viajavam no avião com ela, no apoio da banda para ver se tinha uma bactéria na cabeça. Pediria para a imprensa usar como fonte aquilo que é colocado oficialmente. Veja também. Paulinha Abelha teve mal-estar antes de ser internada e entrar em coma. E você, o que acha? Deixe o seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço do canal Becker Hall e até mais.